Os trabalhos na Câmara Municipal de Araguaína já começaram. Três sessões extraordinárias e sem remuneração foram realizadas. O projeto de lei complementar nº 0001-2007 foi apresentado sobre a criação da Agência Municipal de Segurança, Transporte e Trânsito de Araguaína. Nós recebemos a convocação do Executivo Municipal, do Prefeito Ronaldo Dimas, para que a gente pudesse agora, no mês de janeiro ainda, já no início do ano, apreciar duas importantes matérias. O Prefeito Ronaldo Dimas encaminhou a essa casa e tem urgência, que é a criação da Agência de Segurança Pública e Transporte Público também. Então, assim, como é uma demanda que hoje tem um anseio da sociedade quando se trata de segurança pública, nós vereadores não poderíamos esperar muito. Então, nós fizemos a convocação já para a primeira semana, para que a gente possa apreciar não só essa matéria, como também a prorrogação do desconto de 35% do IPTU para os terrenos localizados no município de Araguaína. Olha, é natural que nós temos hoje uma casa com 10 vereadores novos e a discussão é no sentido de melhorar os projetos. São projetos de autoria do Executivo Municipal, onde está instituindo a Guarda Metropolitana em Araguaína para que nós possamos ter uma segurança melhor. Então, essa discussão faz parte do Parlamento e é importante que os vereadores possam fazer as mudanças devidas, lógico que olhando a constitucionalidade das emendas e também parabenizando a sociedade que está em peso aqui hoje assistindo a essa sessão. Uma satisfação muito grande e também vocês que são da imprensa que estão levando as informações aos nossos cidadãos e cidadãs. Professor, qual o ponto mais relevante que vocês discutiram? A alteração com relação à idade máxima para concorrer ao concurso voltado para a formação da Guarda Municipal, que nós aprovamos uma emenda que altera de 30 para 35 anos de idade. O projeto foi aprovado por unanimidade, tendo seis emendas. A STT tem por objetivo proporcionar a segurança da comunidade e do trânsito, contribuindo para melhorar a qualidade de vida. O projeto ainda prevê a lei de criação do Conselho do Fundo Municipal de Segurança, Transportes e Trânsito, a FMSTT, que será um órgão autônomo. O projeto ainda prevê a lei de criação do Fundo Municipal de Segurança.